Eu sou a senhora Carter e essa é a nossa aula de história. Eu fico feliz da gente ter mudado pra Barcelona. Cala essa boca! Não falo nada. Pra mim, você se virou muito bem. E eu não sei o que dizer. Quem exatamente é você, minha cara, senhora Carter? Eu acho que tá me confundindo com outra pessoa. Seja honesta comigo, tá? Você mentiu pra mim. Surpresa. Às vezes eu penso que você não foi um erro vir pra cá. Sou eu. Deixe seu recado. Eu sou professora. Tchau, bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana. Tchau, tchau.